Raizão amnias ealobes! 金 Tammy fazendo Hardcore Punk de novo Vamos começar a pensar se tomar Hardcore é Eddie Aqui é uma alternativa viável, mas não é alternativa de que camisa utilizo, que tipo de musical toco. Eu utilizo isso aqui, cara, pra ser uma diferença de verdade. Voltar a que seja o hardcore, punk e político. Não tem outra, o mundo está bem sentindo aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente vai ficar para o coletivo da maturada, todos os vamos aqui tocar no que for legal, Bom, pessoal, todo mundo que venha suportar isso aqui, que continua sendo alternativo e uma força bem-vinda de diferença e apatia. A próxima música é para todos vocês. A próxima música. A próxima música. A próxima música.